Vem aí, a maior promoção dos últimos tempos. Explosão de preços baixos Paraíba. De 27 a 31 de outubro. Tecidos, calçados e confecções com descontos de até 50%. E o melhor, você pode dividir tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Paraíba e demais cartões. Não perca esta oportunidade de andar sempre na moda com os menores preços. Explosão de preços baixos Paraíba. De 27 a 31 de outubro.